André Ventura foi banido em definitivo da rede social Twitter depois de três suspensões em apenas um ano. O presidente do Chega esclareceu que recebeu uma notificação da rede social que informa que a suspensão da conta é definitiva e que não será reativada. André Ventura pondera recorrer à justiça. Desta vez em causa está a partilha de uma fotografia de um dos terroristas que atacou a redação do Charlie Hebdo em 2015 com a legenda Só o Chega percebe os riscos da migração islâmica. Nosotros somos a comunidade musulmana. Seguimos patrullando para limpar as calles de todos os pecados. São as gravagens do Projeto Sharia que está ativo em Londres. Os integrantes saem por lá noite para implementar as leis islâmicas para as mulheres que visten com minifaldas ou homens presuntamente homossexuais. This is not Saudi Arabia. It's Spain. But Spain is undergoing a transformation. Muslims who once ruled most of Spain are returning in large numbers. In the city of Salt, parents have come to pick up their children from school. Muslims already make up 40% of the city's residents and will soon be the majority. Just as Muslim immigration is surging, the native Spanish are slowly disappearing. Their birth rate is below the replacement number. And large numbers of college-age Spaniards are leaving the country to escape a 50% unemployment rate. The Muslim birth rate is at least twice the native birth rate. The number of Muslims in Spain has increased by 10 times in the last 20 years. The number of Muslims is increasing so rapidly it's now only a matter of time before they'll be running the show in Salt. When the first Muslim party presents itself, all the Muslims will vote for it and we'll all end up wearing headscarves. We're in a really big problem. In the last few years, in Catalonia, the forces of security of the state have detained a more than 300 terrorists that wanted to, well, come to attack, well, send to other yihadists to Syria or Iraq. Catalonia is the main point of yihadism in Spain. The majority of Muslims who live in Barcelona do it in the village of Rabal. De los 50.000 vecinos que conviven en el barrio del Rabal aquí en Barcelona, según el propio ayuntamiento, el 65% son de origen musulmán y de ellos un porcentaje importante son paquistaníes. Por eso también a este barrio se le llama Rabalistán. Dú'o carbalá, chumare ya, maria, 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 zahara da lal bhe gunha, bhe gunha, bhe gunha, bhe gunha, bhe gunha. Zahra da lal bê-guna Bé-jurma, bê-fata Zahra da lal bê-guna Bé-jurma, bê-jurma, bê-jurma